Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como limpar o cache do aplicativo do Banco Inter no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e há duas formas de eu limpar o cache do aplicativo do Banco Inter. E acredito que a primeira forma dê para fazer em outros celulares da Samsung e outros celulares Android, tá? Bom, vamos então em configurações do celular. Vamos vir aqui em aplicativos e vamos procurar aqui nessa lista Inter. Está logo aqui, eu clico. E aqui, gente, eu venho aqui embaixo em armazenamento, eu clico. E aí eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache. Vou para a minha tela inicial somente para ensinar a segunda forma. Clique segundo firme no aplicativo do Inter. Venho aqui neste com o círculo, eu clico. Venho novamente aqui em armazenamento, eu clico. E aí eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache. Certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau.